Fala galerinha, beleza? Vinícius aqui jogando o canal Hipogrifo Games. Hoje eu vou jogar o jogo The Milk Quest. Então é muito legal esse jogo. Eu jogo desde que o computador foi inventado. Eu sou muito velha, as aparentes são enganos. Tô brincando. Eu jogo desde o primeiro ano desse jogo, sabe? Que na aula de informática, sempre que a gente acabava a lição, a professora falava, ó, quem acabou pode jogar no Freeview. Foi assim que eu conheci esse site. E é muito legal. Aí o primeiro jogo que eu jogava era The Milk Quest. Era muito legal. Eu jogava com os meus amigos. E aí... Só que assim, era muito simples o jogo. E tem muitos parecidos com esse no Freeview. Se vocês derem bastante os likes, eu trago os outros também. Tem o do pinguim, tem um montão dos outros. O pinguim, ele é sonâmbulo e a gente tem que ajudar ele a não... Sei lá, cair numa água fria enquanto ele dorme. Porque isso é meio triste. Então... Aí, ó, tem que ajudar o gatinho, tipo... Empurrando essa cadeira pra frente pra ele não cair de cara no chão. Porque assim, né? Ele pode se machucar. Não queremos ver um gatinho machucado, né? Olha aí, gatinho. Olha o gatinho muito fofinho. Olha isso. Mano, olha a cara dele feliz. Mas aí... É muito legal esse jogo. Porque ele passa pelo mundo inteiro, como dá pra ver pra ir. Mas aí eu tenho uma pergunta. Ele tá nos Estados Unidos. Por que ele já não vai nos Estados Unidos? Vai do outro lado pro Japão. Porque assim, o mundo é redondo. Não é plano. Aí ele só poderia ir pelo outro lado, que seria bem mais rápido. Então... Tem um homem das cavernas aqui. Que ele precisa de ajuda. Mano, eu não entendo isso. Porque aí eu passo nesses cara. Parece que eu estou testemunhando a evolução humana. Porque tem os homens das cavernas. E esses daí que eu acho que vieram depois, né? Que contemplavam essas duas estátuas. Aí depois veio o Egito. Depois vem muitos outros. Eu não entendo isso. Mas assim, se vocês quiserem jogar o jogo. Vocês só precisam digitar Freevi. Aí vai aparecer o site. Freevi, jogos, que tá tudo maiúsculo. É um nome grandão. É isso daí. O site. Ou talvez entre de uma vez, quando você digita Freevi. Aí você procura lá em cima, que tem um gatinho. E aí você entra no jogo. E aqui, ó. Eu vou ajudar a esfinge. Mas assim, se inscrevam e deixem um like. E assistam meus vídeos anteriores. E aí, ó. Ela ficou felizona aí com o que eu ajudei a ela. Então, joguem aí o jogo que é bem legal. Será que o gatinho vai conseguir encontrar o leite? Se alguém aí, descobram. Então, tchau.